Moradores do Jardim Dom Bosco 1 em Aparecida de Goiânia estão com um sério problema. Há um mês, a ponte que fica na principal rua do bairro caiu depois de uma forte chuva. Com isso, carros, ônibus não passam por lá. A Ivana Oliveira vai trazer agora a informação pra você. A Glória levou o marido pra conseguir atravessar a ponte na divisa do Jardim Dom Bosco 1 com 2 em Aparecida. Ela está caída há mais de um mês. Eu acho que eles deveriam tomar uma providência o mais rápido possível pra facilitar a nossa vida. Tanto pra nós, como trabalhadores, que tem muitos trabalhadores, que tá maior dificuldade, porque a única linha que nós temos aqui é a 973, que passa aqui, já não tá passando devido à ponte, né? E os alunos, como que eles vão pra escola? Luander diz que a prefeitura de Aparecida informou que era preciso acabar a chuva e ainda ia fazer uma licitação, pra só então reconstruir a ponte sobre o córrego Boca Freio. Tá há tempo, agora não vai chover, não tem nada pra atrapalhar. É a hora de arrumar, fazer uma estrutura bem feita, pra hora que vem a chuva, aguentar a chuva, né? Porque essa estrutura que foi feita, não aguentou. Então tem que fazer uma mais reforçada. Aí é um sofrimento. Acidentes têm acontecido com quem não quer dar uma volta. Vejam os motoqueiros. Muitos já caíram e outros passam perto. O José Tiago não arriscou. O garupa desceu e ele foi com mais cuidado. Mas passou sufoco. É um perigo, né? Descer aqui. Antes de Deus me livre. Tem nem como passar por aqui, não. Aqui você arriscou porque ele tinha também gente aqui pra dar o socorro, né? Mas você imagina a noite passar no lugar dele. Impossível, não tem nem como. A deusa foi passar com a filha. Sara precisou de ajuda. Eu liguei lá e eles falaram que ia fazer uma licitação, que ia demorar uns três meses. Tem pessoas que falam até mais, né? Mas não dá uma solução, não fala nada. Segundo os moradores, a ponte começou a apresentar rachaduras em dezembro do ano passado. Uma equipe da prefeitura chegou a vir no local e chegou a fazer também alguns reparos. Só que não foram suficientes. As chuvas foram aumentando e os problemas surgindo novamente. Em abril, teve uma chuva muito forte. A enxurrada foi tanta que a ponte não suportou a vazão da água. A gente pode observar que árvores foram arrancadas e também a estrutura de concreto acabou sendo levada. E assim, esse tanto de morador aí olha pro problema, se indigna, liga na prefeitura de Aparecida e diz que tudo fica na mesma. Cada um com seu sofrimento. Jovita conta que passa aqui com o filho, cadeirante. Leva ele pra fisioterapia de manhã. A gente tem que subir a pé e sair de casa às cinco horas da manhã. Na cadeira de rodas? Na cadeira de rodas. Eu até ia trazer, mas como aqui é muito descida, e assim, não para ônibus na geoca, a gente vai pra geoca, os ônibus não para, que vem do setor muito cheio. E é todo dia, vai e volta, três quilômetros da minha casa até o Terminal. A van que leva as crianças pro semeio do bairro vizinho ficou mais cara, segundo a Sandra. E sem a ponte não tem o ônibus da linha 973 Maranata Terminal Cruzeiro. Ele não passa, e aí é andar a pé por quatro quilômetros. Eles estão cobrando mais caro, né? Porque tem que dar a volta pelo Alto Paraíso, que a única solução que teria era essa ponte. Como não tem a ponte, não tem transporte pra nós. O PTU já chegou, já pagou, e aí... E as benfeitorias, nada. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL